Um dia à tardinha eu pus-me a pensar Como praticar para adquirir dinheiro Preparei as malas e pus-me a valer A pátria a deixar e fui para o estrangeiro Segui o destino um tanto fatigado Mesmo por outro lado sujeitei-me à morte Percorri de noite montanha estrangeira Passei a fronteira sem ter passaporte Deixei minha amada, deixei meus filhinhos Deixei meus vizinhos, amigos também Seguindo viagem vim sempre a pensar Não tive que deixar a minha pobre nem Quando cá cheguei já mesmo cansado Mesmo fatigado eu tive que escrever Para três filhinhos que eu tinha deixado Vivo apaixonado, não posso esquecer Muitas vezes me ponho a pensar Como conseguiam deixar os meus filhos que lá estão Minhas lágrimas não se mostravam Mas até as pedras choravam se tivessem coração Não é prazer emigrar Necessidades no lar que por vezes nos animam Eu digo e tenho razão Se as árvores tivessem coração Essas mesmo chorariam E para vós meus filhinhos Esta é a última cartinha Não escrevo outra vez Vou deixar o estrangeiro Porque não troco por dinheiro O amor de vós os três É verdade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto